A CIDADE NO BRASIL Senhor Primaz, Senhor Primaz, pois como soldado serei e para Ti lutarei, e assim, marchando-se, vitórias eu alcançarei. Senhor Primaz, 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 pois como soldado serei e para Ti lutarei. Ajudar preciso é, pois as bênçãos Ele quer lhe dar. Ajudar preciso é, pois as bênçãos Ele quer lhe dar. Muitos nem o conhecem, sim, é Teu dom, Seu grande poder, que todos irão conhecer. Sempre onde eu for, sempre vou falar do Senhor do Imas, Santo Irmão Alto. Em todos os cantos da terra, Sua palavra há de chegar. Tenho a certeza que servindo assim, um galardão te espreitou. O Senhor, eu vou ao desai. Amém. 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 Amém.